São Martinho Bispo e Santo Bispo imortal, salvei o povo de Portugal Patronizando Bispo imortal, salvei o povo de Portugal Com vossa capa cobriste, ganhou desde um pobrezinho Que estava a pedir esboa, de joelhos no carinho Patronizando Bispo imortal Salvei o povo de Portugal Patronizando Bispo imortal, salvei o povo de Portugal Aos pobres tu dás conforto Aos humildes o talento Aos operários do trabalho Aos teus filhos o sustento Patronizando Bispo imortal, salvei o povo de Portugal 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 Patronizando Bispo imortal, salvei o povo de Portugal